Mãe, tem alguém aqui? Eu sou jovem nobre e nunca senti um bocadinho em qualquer mão! Eu quero ser verdade! Minhas mesmas mauras não vejam a vida financeirosa! Eu sei que o corpo e o corpo vão! As flores serem ofendidas! Se perna a força do rio dela! Mas prova! Não se perna a força do rio dela, enquanto os pílios são forfados! Emperrada. Preciso chegar ao outro lado. Talvez algumas flores bonitas a convençam a abrir a porta. Oi! Oh, valente guarda-costa! Eu destranquei a porta, visitante! Senta-se à vontade para entrar! Então, você me fez vir aqui. Agora explique-se. É que faz algum tempo que ninguém passa por aqui e eu queria fazer com que você ficasse para me visitar. Tentando se passar por uma moça jovem e bela? Minha mãe costumava me contar histórias. Lendas de um rei esquecido. De espadas mágicas que surgiam em lagos nebulosos. Muitas vezes tinha uma donzela. Solitária e aprisionada. Eu me apaixonei por essa fantasia doce. Bem mais romântico do que um homem miserável contando as horas até morrer. Um triste teatro de sombras. E onde está sua mãe agora? Morta há três anos e enterrada sob as flores que ela amava. Eu queria poder ir embora, mas não suporto ter que abandoná-la. A sua mãe não ia querer te ver tão carente de amor. Saia desta casa de sofrimento. Tem razão. Ela estava sempre tão feliz, rindo e cantando. Ela ficaria de coração partido me vendo tão solitário. Não vou deixar minha alma presa aos grilhões do sentimentalismo. Vou achar um emprego no vilarejo. Quem sabe conheça uma moça para ter minha família. E conte a eles suas histórias de magia, heróis e donzelas. Obrigado, desconhecida. Você me deixou vislumbrar uma vida mais doce. Isso era dela. Leve com você, pois eu fico triste só de olhar. Espero que encontre aquilo que está procurando. Adeus. Fico feliz que tenha vindo visitar. Me traz algum consolo. Fico feliz que tenha vindo visitar.